Ei, pelo amor de Deus, apague isso. É isso aí, vou acelerar o vídeo aqui, quando chegar lá a gente volta. E aí, hoje tá puxado. Esse cara aqui é amigo do Tiringa, o tamanho do canivete dele aqui. Apolo o dedo, que eu quero ver o canal aplaudir. Dois mil anos depois... Galera, então aqui ó, esperando ali o pessoal, para arrancar umas estacas, para a gente despejar uma carrada de tijolo. Então volta já, quando tiver derramando, eu vou filmar com isso aí. É meu nome. É isso aí galerinha, deixa seu like, se inscreve no canal, pegue o sininho de notificação, comenta e vamos que vamos. Tchau.